Uma marchinha. Eu também queria dizer que esse disco eu fiz pensando nas coisas que eu via quando eu era criança em Santa Mara, nos rádios. Por isso essa diversidade de ritmos e tal, porque foi bem de propósito. Eu queria reviver aquelas coisas que eu via, marchinhas, valsinhas, samba de roda, claro, essas coisas machixes e tal. Então essa é uma marchinha pra te agradar. Um, dois, um, dois, três, três. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. Eu vou pegar as duas pontas do arco-íris e fazer corda pra pular. E vou subir na jaqueira No ramo que for o mais alto Balastar com entravés Somente pra te agradar Eu vou fazer o impossível Vou voltar a ser menina Corre e pula, canta, roda Somente pra te agradar Corre e pula, canta, roda